E aí, rapaziada, é o seguinte, em relação às regras, não existem regras, porém, a gente tem que ter consciência do que a gente vai alimentar para a nossa mente, que a gente quer ver sangue, certo, mano? E um agredir o outro, sem aqueles papinhos furados, certo? É o ano que vem. Aê, cheguei com mais. Fica batalha bonita, sangue! Sangue! E aí, família, satisfação. Boa noite, família. Boa noite. Aumenta mais. Aumenta o beat, mano. Aumenta o beat. Tá bom, tá bom, tá bom. Aê, tamo aqui no trilho, é o MC Lisboa, rima é bem, mas só quer só uns trocadilhos. Da hora mesmo, a camisa do Rael, mas vim aqui demonstrar que você não cumpre o papel. Sabe por que, parceiro? Olha só tiozão, hoje aqui no seu caminho, eu sou uma pedra na nossa direção. Você entendeu, parceiro? Você segue o seu caminho, mas só que infelizmente você é que morre sozinho. Aqui nesse capítulo, prefiro ter originalidade do que copiar e me forçar como um ridículo. Aqui na roda, parceirão, infelizmente você é fraco e não traz a construção. Sabe por que é parceiro sem maldade? Pra você não falta trocadilho, tá faltando originalidade. Não falta originalidade, assim você decai. Você que vem com essas rimas indo para o Guai. Aê, e você quer falar de trocadilho? Essa rima é decorada, então troca filho. Aê, e você quer que você tenha um risco e não tenha um risco e não tenha um risco. Aê, e você quer que você tenha um risco e não tenha um risco e não tenha um risco e não tenha um risco. Vamos votar pra um só. Quem curtiu a rima do Lucas faz barulho aí. Quem curtiu a rima do Lisboa faz barulho aí. Vamos ver o Lisboa. Aê. Aê. Demorou, demorou. Aê, o beat é do GTA, eu acabo com o idiota. Pela aparência você até me lembra do CJ. Mas eu tô firmão, rapaz. Você não ganha e não é capaz. Aê, mano, sua mente da lag. CJ porque aqui você rima como um jegue. Aê, mas você vai perder, rapaz. Porque você aqui não faz o freestyle capaz. Mano, você não é escolarizado. Falar que eu sou ridículo, você vai ser ridicularizado. Aê, você não manda nada. Por isso que a sua rima, mano, aê é arruinada. Camisa de touro, mano, no verso eu sou digno. Pena que o touro que você conhece é do seu signo. Papai, mata ele, porra! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Chega com uma rima mais inovadora, não fala de libertadores Até porque pra tudo minha rima é libertadora Sem quem não torce, infelizmente aqui, você não é ligeiro Olha só, você tá de brincadeira, falou de mundial até porque que nem na praça Se eu tô sempre palmeiras, mas eu sou colegão Infelizmente você tá que traz com tradição Sabe por que, parceiro? Você é meu fraquinho É isso, não é bom, mano, acabo com o menininho Olha só, até esqueci a resposta Porque é muito trocadilho desse bosta Se é mal arrombado, bateu mal no cu E simplesmente a última coisa que eu queria falar tá tudo Quem curtiu a rima do Lisboa, faz barulho aí Quem curtiu a rima do Lucas, faz barulho aí Quem curtiu a rima do Lisboa